Você deseja conhecer o seu anjo da guarda? Você alguma vez já conheceu o seu anjo da guarda? Gostaria de saber quem ele é? A Santa Igreja Católica nos ensina que quando cada homem, cada mulher nasce, Deus designa para cuidar daquela pessoa, Deus designa um anjo do céu. Normalmente, os anjos da guarda são apresentados pelas gravuras, pelas pinturas, em geral pela iconografia popular. São apresentados uns anjinhos meio gordinhos, meio fraquinhos, todos eles pálidos ou até às vezes corados demais. E fica um pouco a ideia na nossa cabeça de que o anjo da guarda é uma figura assim, espiritual é verdade, mas é uma devoção meio para as crianças. Quando a gente é criança, uma criancinha que vai atravessar uma pontezinha e está passando por um perigo, então ela tem um anjinho que cuida dela. E fica um pouco a impressão para nós, na nossa cabeça, fica um pouco a sensação de que o anjo da guarda é uma devoção para as crianças e de que depois, quando eu fico adulto, depois, quando eu cresci, quando eu já tenho mais instrução, eu tenho que procurar coisas mais sérias, porque anjo da guarda, enfim, não é uma coisa muito para quem já tem maturidade. E é o que a igreja ensina, é bem o contrário. O anjo da guarda está ao lado de cada um de nós. E mais do que um protetor para a criancinha atravessar uma ponte ou brincar num jardim, onde o anjo da guarda é um guerreiro que está sempre ao meu lado. Nós sabemos que os anjos foram criados todos de uma só vez. Deus criou todos os anjos e depois os submeteu à prova. Os nossos anjos da guarda não são criados quando nós somos criados. Não, eles já existem e estão à espera do momento em que nós vamos nascer. Estão ansiosos, porque eles sabem que Deus deu a eles essa missão de custodiar tal pessoa, tal outra, aquela, esse, aquele outro. Então, ele está ansioso. Ele está há milênios esperando o momento de cumprir a missão dele, que é nada mais, nada menos do que nos conduzir ao céu. Então, ele está ansioso de ser esse guerreiro, esse protetor, esse amigo que me conduz a Deus. E estava esperando o momento em que eu fosse criado para poder começar a exercer a missão dele. Os anjos todos foram todos criados de uma só vez e ficam esperando esse momento de poder entrar em contato conosco, poder começar a me ajudar. Ele vai proteger fisicamente? Claro que vai. São inúmeros os casos em que os anjos da guarda salvaram fisicamente as pessoas. O anjo da guarda é mais do que um guarda-costas, é mais do que um policial, é mais do que tudo. Ele tem que ser o meu melhor amigo. Um sacerdote arauto me contou esse fato faz um certo tempo. Foi em outro país, não foi aqui no Brasil, mas um senhor que tinha muita devoção ao anjo da guarda desde que criança, mãe dele, ensinou isso. E ele tinha muita devoção ao anjo da guarda. E um dia, ele estava andando numa estrada, na autoestrada, num lugar meio isolado, meio afastado do centro da cidade dele e percebeu que um carro colava atrás do carro dele, ele estava sozinho e lançava luzes fortes, faróis altos sobre ele e começou a segui-lo e ele começou a acelerar e aquele carro vinha atrás, vinha atrás, vinha atrás e ele não sabia o que fazer. Começou a ficar com medo, começou a correr, começou a correr, a correr e percebeu que, de fato, aquele carro o estava perseguindo. Provavelmente aquilo seria um assalto ou talvez até um sequestro. E ele começou a fugir, começou a rezar, começou a rezar muito o anjo da guarda dele e fugir, fugir e aquele carro não parava de persegui-lo. Ele começou a entrar por estradas um pouco mais afastadas, um pouco mais sinuosas para tentar escapar e não conseguia. Aquele carro estava atrás dele e ele entrou em um campo, em uma estrada de terra, mas abandonada e começou a andar, andar rápido, rápido, só que estava cheio de pedras. Estava cheio de pedras aquela estrada, aquele campo estava cheio de pedras e o carro vindo atrás dele não desistia. E ele pensou, nossa, meu Deus, e agora o que vai acontecer comigo? E quando ele nem nos espera, estoura uma das rodas de trás. Ele continuou correndo, correndo, estourou a segunda roda da parte de trás do carro e ele, desesperado, ele não sabia mais o que fazer e percebeu, não dá mais, não tem como continuar mais, o carro não vai aguentar. Freou bruscamente, parou, percebeu que o carro de trás parou bem próximo dele, ele abaixou a cabeça, colocou o rosto entre as mãos e começou a rezar, rezar, rezar. Escutou as portas do carro de trás abrindo e começou a rezar, o anjo da guarda, por favor, meu anjo da guarda, me proteja, me ajude. E passou o tempo e não aconteceu nada. Ele rezando, rezando e não aconteceu nada. Ele estava já desesperado, não sei agora o que vai acontecer, esses bandidos vão me pegar, não aconteceu nada. Ele ficou quase dez minutos rezando, esperando o momento em que o bandido ia bater na porta do carro dele, exigindo que ele descesse. E não aconteceu nada. De repente, ele escutou umas batidas, no vidro. Ficou desesperado, meu Deus, e agora? De novo, algumas batidas no vidro. Quando ele levantou os olhos, ele estava em um campo escuro, tudo sem luz, não tinha nada, estava tudo uma escuridão completa. Mas ele viu, do lado de fora, um rapaz jovem, luminoso, sobre o qual incidiu uma luz que não vinha de lugar nenhum. E ele viu aquele rapaz que chamava ele pelo nome. Fulano? Fulano? Quando ele fixou o rapaz, ele disse, pode ir embora, não vai acontecer nada. As rodas já estão trocadas. E quando ele ficou espantado, aquele rapaz desapareceu diante dele. Ele não teve nem impulso de descer do carro para ver o que tinha acontecido, porque ele sentiu no interior dele uma certeza absoluta de que aquele era o anjo da guarda dele. Ligou o carro e avançou tranquilamente. As rodas dele já tinham sido trocadas. E ele contou isso a esse sacerdote arauto, contou que ele teve a certeza naquele momento absoluto de que aquele era o anjo da guarda dele. E os nossos anjos, assim como protegem os nossos corpos, protegem sobretudo as nossas almas. Não de sequestradores, não de ladrões, mas protegem as nossas almas do inferno, protegem as nossas almas de Satanás e de seus anjos. E eles que já venceram na luta no céu, nos ajudam a vencer aqui na terra. Então, vamos pedir aos nossos anjos da guarda que nos conduzam, que nos encaminhem, que nos coloquem rumo ao céu, que nos unam a Nossa Senhora, que é a rainha de todos os anjos. E no dia 2 de outubro, que é o dia do anjo da guarda, vamos pedir que Nossa Senhora nos dê a eles, os anjos que cuidam de nós, nos dê esse carinho, nos dê esse amor, nos dê essa amizade. Que nós tenhamos um ótimo relacionamento com o nosso anjo da guarda, sejamos gratos a eles por tudo quanto eles nos fazem e, sobretudo, procuremos crescer, procuremos fortificar esse vínculo de amizade que Deus estabeleceu entre nós. Salve Maria! Salve Maria! Obrigado.